Então pessoal, eu quero contar pra vocês uma coisa que eu tava com muita vergonha de dizer Eu estou apaixonada, é isso mesmo, aqui no Minecraft e eu decidi me declarar Eu contei tudo pra ele e foi... Bom, eu acho que vocês conhecem ele, é o Loppers Eu contei tudo pra ele hoje e a reação da Estesinha não foi muito boa Mas eu quero contar pra vocês também que é uma trollagem, é claro que é uma trollagem, né? Bom, eu não sou eu se eu não faço trollagem Eu fiz essa trollagem com o Loppers e com a Estesinha aqui no Minecraft Foi muito bom, mas eu fiquei com muito medo e muito nervosa Pra você entender tudo certinho, vai ter que assistir esse vídeo até o final Não perde um segundo dele, já deixa seu like e o seu comentário também Se você gosta de trollagem e se você é novo, não esquece de se inscrever Porque você vai gostar muito de todos os vídeos que eu posto aqui no meu canal Todo dia Eu sou Maria Delping e vamos de mais uma trollagem aqui no Minecraft Ai, 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 ai Ai, zulti aqui do Loppers e Rafael Acabei de me arrumar Hoje eu vou lá na casa da Estesinha Vou aí perturbar um pouco ela, encher um pouquinho do saco dela Vou lá, né? Pra gente ver se a gente pode fazer alguma coisa junto Ver se a gente pode sair, se ela vem aqui na casa Vou ver o que ela tá fazendo lá na casa dela Ai, ela é minha vizinha, é tão bom que eu moro aqui perto da casa dela Estesinha Ai, estou gostosa, isso sim Ai, ai Ai, deixa eu ver se a cama dela é gostosa Porque eu acho que eu vou dormir aqui hoje Vou perguntar pra ela se eu posso dormir aqui hoje Deixa eu testar Olha que cama confortável Ai, mas Ela vai ficar olhando pra minha cara Ah, não Eu quero um quarto de visita Estesinha Estesinha Cadê? Olha, Estesinha tá aqui Oi, Estesinha Oi 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 Fala comigo Por que você não quer falar comigo? Tu tá bom comigo? Estesinha Me responde Ah, não Você não vai fazer 24 horas me ignorando não, né? Estesinha, eu tô com fome Tem alguma coisa pra comer? Não Ah, você tá fazendo sopa Eu não gosto Você sabe que eu não gosto de sopa? Me responde Não vira as costas pra mim Nossa, você tá muito chata Ela não tá falando comigo Ai, Estesinha Eu vou sentar aqui Estesinha Faz alguma coisa pra mim comer Nossa Eu não falo nada Ai, que ódio Estesinha 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 O que eu fiz pra você? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Vocês acreditam Está lá na casa dele Eu vou precisar que ele esteja lá Porque eu vou fazer uma trollagem Com a Estesinha E com o Lopper Se ela não quer ficar me ignorando Bom, eu vou fazer uma coisa que ela vai ficar muito brava Eu tenho aqui esses presentes que eu comprei E tem o Flor Vai ser perfeito Para o que eu estou aprontando E vou pegar esse anel Meu anel também Agora Eu vou lá na casa da Estesinha Eu vou falar que eu tô indo me declarar Pro meu crush E vou esperar que ela me siga E na verdade Esse crush vai ser o Lopper Eu quero muito que ela me segue Porque ela vai ficar morrendo de ciúmes E eu quero que ela veja a reação do Lopper Quando eu falar Que eu tô gostando dele Vai ser engraçado Vai ser engraçado Eu vou até dar um anel pra ele Estesinha Eu sei que você está me ignorando Mas, ó Deixa eu te contar Agora Eu vou lá no meu crush E vou me declarar pra ele, tá? Você não tá me respondendo Você não tá falando nada comigo Mas eu vou lá e vou falar Que eu tô apaixonada por ele Que eu quero namorar com ele Eu até comprei presente Eu comprei outro presente Esse aqui é decoração, ó É uma decoração E vou dar a florzinha lá Laranja Porque laranja é a cor preferida dele Sabia? Agora você olhou pra mim, né? Tá? Eu vou lá Eu só não te chamo Porque você não tá falando comigo Se não eu te chamar Pra você conhecer meu crush, tá? Não vem atrás de mim Já que você não tá falando comigo Eu não quero papo com você Também Tchau Tô indo lá pra casa do Lopper Eu acho que a Estesinha tá me seguindo Calma aí Deixa eu ir andar Deixa eu fingir que eu não tô vendo nada A Estesinha tá ali Ela tá me seguindo mesmo Olha só Ela tá fingindo que tá pegando ônibus Mas ela tá me seguindo Porque ela é muito curiosa Ai Deixa eu entrar aqui Normalmente Oi, Rafael Cadê? Ela tem que ver que eu vou entrar Que não é o Rafael Porque senão ela vai achar Que eu vou me declarar pro Rafael Oi, Rafael Tudo bem? O Lopper está aí? Tá? Tá lá Ah, nada não Vou falar com ele lá Ó, se a Estesinha entrar Fala que eu não passei por aqui Viu? Lopper 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 Cadê o Lopper? Lopper Ai, o Lopper deve estar na casa dele Na casa não Ele tá na casa dele Ele tá no quarto dele Lopper Eu tenho uma coisa muito importante Pra te dizer Lopper Oi, Lopper Tudo bom? Lopper Eu tenho que te falar Uma coisa muito importante Você tá me zoando, né? Pode falar Pode falar Pode falar Bom, é Bom, assim Lopper Eu queria te dar uma flor Primeiramente Porque você tá muito charmoso Hoje É uma flor da Cursus É a sua flor preferida E eu comprei um presente Pra você também Você gosta de presente? Por que você não olha pra mim? Por que você tá me zoando? Não tô te zoando não É verdade Ó, e comprei esse outro presente também E, e, e Calma aí Só um minutinho Que eu vou ali no banheiro Rapidão Já eu termino de falar Deixa eu ver se a Estesinha Tá aqui em algum lugar Me observando Com certeza ela tá Eu vou falar que tô gostando dele Ela vai aparecer aqui na hora Certeza, certeza Ô, Lopper Olha pra mim, ó Eu tenho uma coisa muito importante Pra te dizer Eu queria te pedir E namoro Ó, e eu comprei até uma dança Pra você Que? A Estesinha vai ficar muito brava com você Mas, Lopper Não Não vai, não Ô, Lopper É, calma aí Que eu vou ver aqui Se tem alguém aqui perto Eu não sei, né Por que teria alguém aqui perto? Eu não sei Só porque eu falei Que eu gosto de você Deixa eu ver se tem alguém Aqui perto Aqui na escada não tem Aqui fora não tem É, Lopper Não, não Só deixa eu conferir Se só tá nós dois aqui mesmo Não Oi, Estesinha Tudo bem? Não Por que você tá me batendo? Você ouviu a conversa? Você ouviu? Você ouviu? Mas, Estesinha É brincadeira Isso, Lopper Segura ela É trollagem Que eu tô fazendo com vocês dois Isso, Lopper Segura ela Segura ela Segura, segura Não deixa ela vir aqui Não Não, Estesinha Eu tô brincando Eu vou pegar Eu vou pegar a aliança de volta Eu vou pegar Aqui, ó Peguei, peguei, peguei Não, 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 não Não vem aqui, não Não, Estesinha Ai, a Estesinha Ficou muito brava comigo Ô, Lopper Me defende Estesinha Ai Ai, não, não Não deu certo essa trollagem, não Deixa eu voltar lá Lopper Fala pra ela que é brincadeira, Lopper Eu sabia que ela ia ficar brava Mas eu fiz uma trollagem com vocês dois Eu vou até pegar os presentes aqui de volta, né Pra ela não achar que Estesinha Volta aqui, Estesinha Volta aqui Não, não, não Mas não me bate Você promete que não me bate, não Não, não, não Ela quer me bater Por que você quer me bater? Estesinha Vamos conversar Amiga Você é minha amiga Minha melhor amiga, tá? Eu prometo que não faço mais isso Eu vou embora, eu vou embora Tchau, Lopper Tchau, Estesinha Até mais E aí E aí E E aí E aí E aí